Os dois bandidos de capacete renderam os funcionários que estão nos caixas da mercearia. Um dos criminosos chuta uma das vítimas, que mesmo com a mão na cabeça, ainda leva um tapa. Enquanto um fica vigiando, o comparsa coloca todo o dinheiro do caixa e outros produtos em uma sacola. A ação dura menos de 40 segundos. Segundo a polícia militar, os ladrões fugiram em uma moto preta sem placas. Legenda Adriana Zanotto